Você está criando um memorial na Fazenda Onça. É verdade. Como surgiu essa ideia? Veja, a ideia do memorial e a ideia do livro surgiu meio paralelo. Porque foi em 2015, quando assim, eu sempre lá no terreno com meu pai, né? E assim, a gente sempre com aquelas conversas sobre família. E era uma forma, foi a forma que eu encontrei de dar a ele uma condição de vida melhor. Era chegar lá e ouvir. Ouvir tudo que ele tinha para dizer. E aí aquilo foi me encantando. Ouvir as histórias antigas, as histórias dele, de família, de como era, como era a região. E eu comecei a fazer a árvore genealógica da família Dantas, dos Dantas de Frei Paulo. E, ao mesmo tempo, começamos ali dentro de casa mesmo, um espaço que seria para a família Dantas também. Só que depois que eu comecei a pesquisar sobre a família, eu resolvi alcançar as outras famílias. Eu mudei o foco dos Dantas e passei para o foco de Frei Paulo. Quem, de fato, fundou o Frei Paulo? Quem, de fato, chegou aqui primeiro? Porque a gente está acostumado a ver o seguinte. Chegaram aqui os Dantas, os Guedes, os Barbosa, os Leal. Certo, mas chegaram, vieram de onde? Chegaram em que época? Porque não foi em 1868. Então, chegaram quando? E isso, assim, começou a mexer comigo, a vontade de descobrir. Foi quando veio a vontade de transformar cada conversa, porque, assim, eu sempre tirei, aproveitei cada conversa com qualquer pessoa, para ver se tinha alguma coisa que pudesse me remeter à história. Eu estava no fórum, chegava uma pessoa, por sobrenome é Dantas, tem alguma ligação? E aí eu já ia descobrindo o que tinha e já começava a anotar. E aí fui descobrindo pessoas da família, no caso dos Dantas, no Rio, em São Paulo, Itália. Então, eu fui aumentando e, ao mesmo tempo, com as outras famílias também. Então, assim, foi quando surgiu o memorial, que hoje já está, assim, quase pronto para, não é bem inaugurar, mas para abrir ao público. Porque, até então, assim, a gente recebia visita, vamos aqui conhecer o memorial. Mas, assim, a gente está organizando para realmente abrir ao público. Foi a Fazenda Onça, foi onde os Dantas de Frei Paulo, todos os Dantas de Frei Paulo, começou ali. Que foi do meu bisavô, meu bisavô, José Correia Dantas, minha bisavó, Maria Francisca. Então, eles moraram ali desde 1860, mais ou menos isso. Então, ali já vem dos Dantas desde essa época. E dele, José Correia Dantas e Ana Francisca, que surgiram as grandes famílias. A família de Janjão, de Totonho, aí de Joaquim, que é o meu avô, de Emídia, Gertrudes. E aí você vai encontrando os descendentes. Vem só, por exemplo, Messi é do mesmo tronco que eu, mas aí o pessoal de... Ali, Elizabeth, da Lotérica, é do mesmo tronco da gente. Getúlio, vereador, é do mesmo, sim. Olha só. É, então assim, Rafael, Josnaldo, é tudo, é Deraldo, é tudo... Deraldo de Bilal. Sim. É tudo de uma família só. Que legal, né? Dos mesmos Dantas. Então, foi isso. Surgiu dessas conversas com meu pai, lá na Onça, da vontade de conhecer minhas origens. E depois de conhecer a origem de Frei Paulo. E aí eu comecei. Foram sete anos de pesquisa.